Seu Roberto pagou R$ 191,54 por conta da aplicação de uma multa devido ao não uso do capacete. Até aí tudo bem. Acontece que no dia em que a irregularidade foi registrada, ele garantiu que estava viajando a trabalho. No dia 30 de 4 de 2011, essa moto foi multada na Avenida Hercos Flisão. Sendo que nesse dia eu se encontrava no Pernambuco, porque eu sou caminhoneiro, então eu estava viajando para o Pernambuco. A pessoa deve acumular um máximo de provas para recorrer da multa. O delegado de trânsito José Armando Ferraz explicou quais os procedimentos para quem discorda e deseja contestar a penalidade. Ele poderá reunir todos os meios de provas em direito admitido, como fotos do seu veículo, para comparar com aquela notificação que tem a foto do veículo que foi autuado, testemunhas, declarações, e o maior meio de prova necessário para que ele recorra junto a Jari ou então junto ao Judiciário. O motorista afirmou que nunca pilotou sem capacete. Inclusive, o equipamento foi comprado antes mesmo da motocicleta. Até os capacetes foram primeiros do que antes da compra da moto. Porque eu ia adquirir a moto e já comprei os capacetes. Apesar das provas, como a declaração da empresa que confirma que o motorista estava viajando e das testemunhas, Seu Roberto não obteve nenhuma decisão favorável. Agora ele espera, pelo menos, que não passe por esta situação novamente. Eu quero que as autoridades tomem providência sobre isso daí. Pode ser um crone, pode ser o engano do policial, que ele pegou a praga e com certeza a moto andando. Eu acho que ele errou. Tinha que ter parado a moto para ter certeza do que ele estava fazendo. Mesmo sem ter cometido a infração, o delegado concordou que é difícil comprovar o contrário. O ônus da prova cabe ao proprietário. Ele que tem que provar. Se ele não conseguir comprovar, o Estado não vai abrir mão dessa receita.